É uma aberração a gente ter na Constituição brasileira um artigo que diz que é a nossa meta, eliminar, erradicar o analfabetismo. Ter na Constituição isso é como se a gente pensasse que a vida inteira a gente tem que ter analfabeto. E a vida inteira a gente está aqui para eliminar, erradicar o analfabetismo. O analfabetismo é uma coisa assim, não pode existir como uma questão de princípio, não tem como contemporizar. Não é uma questão de grana, não é uma visão de grana, países sem um tostão furado, mas que fizeram uma revolução, Cuba, por exemplo, eliminaram o analfabetismo em pouquíssimo tempo, porque quem sabia um tostão ensinava para quem sabia meio tostão e quem sabia meio ensinava para quem não sabia nada e em função de um projeto, de um fim assim, e o analfabetismo acabou. Não é? Então, não tem como ficar agora, por no texto da Constituição que nós queremos eliminar o analfabetismo, é uma questão que beira a brincadeira. É motivo de piada em alguns contextos mais jurídicos isso daí. Como era, no caso da Constituição nossa, a fixação da taxa de juros anual em 6% ao ano, não foi? Quando a Constituição foi promulgada, então tinha isso lá, que a taxa de juros anual não podia passar disso. Quer dizer, você está de acordo com isso ou não? É um detalhe, mas isso não é tema constitucional, para obrigar todos a terem a mesma visão. Não é tema, é um pormenor. A tentação dos fins, o desvio leva para o fanático, não é? Coisas mais simples. A gente teve discussões aqui, há algumas aulas, por exemplo, eu me lembro da Marta falando na questão do direito da mulher sobre o seu corpo, não foi isso, Marta? Na questão do aborto, que chegamos a conversar, não é? Agora, isso é considerado uma coisa grande em termos de princípio, esse direito seu sobre o seu corpo, mas isso... A vida é o valor maior. E o direito seu sobre o seu corpo é menos do que esse direito à vida. Mas você não pode, a minha questão é justamente essa. As pessoas defendem a proibição do aborto, usando o direito da vida. Mas a ideia de que a vida, por exemplo, no teto embrião de um mês, dois meses, é uma crença. Então, veja, é a questão, qual é a questão realmente dura... Exatamente. Qualquer posicionamento, ela precisa de crença. Sim. Sim. Porque na crença dela, você pode violar uma coisa que para ela é importante... Mas mata... Uma pessoa não pode obrigar outra pessoa a não fazer isso, porque ela também está violando na crença. Mas se há dúvida, acho que é completado, você pode estar... Mas aí você coloca... Essa é a minha questão. Aí você coloca a possibilidade de criar uma vida, de talvez dar uma vida, como ser maior do que uma vida completa existente que é da mulher. Você transforma, nesse momento, a mulher como uma é a vaga. Mas a questão de fundo, essa sim, a questão hard, 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 dura, hard problema... É a questão da consciência. Quer dizer, o que é isso? A consciência. Quer dizer, um feto tem consciência? Não tem, né? Vão dizer que não tem. E aí, o ponto... Quer dizer, para se argumentar é esse. Menos o direito ao corpo e tudo. Porque eu acho que qualquer um de nós, andando na rua, se vê alguém... Se a gente está andando na rua e se a gente encontra alguém querendo se matar... Não é legítimo... Não me parece legítimo você dizer, a vida dele, ele que faça o que quiser. Qualquer um de nós vai querer impedir. Vai querer chegar lá e conversar. Não tem nem... Não tem nem meu nome ainda. Então, você está indo para outro... Não, não. Mas você está mudando o argumento. Não, não estou. Estou querendo dizer o seguinte. A ideia de que há vida num embrião de um mês, de dois meses... Porque você não faz a dor, eu estou fazendo mais do que três meses. Olha, Marta, o que é a... Você não pode garantir que há uma vida ali. Então... Crença! Se você acredita que tem, eu não acredito que não. Pois é. Agora, você usa a ideia de que é uma crença com uma conotação negativa. Dizendo, se é uma crença, então cada um tem a sua. Mas não é essa a ideia, Marta. Não é essa a ideia. Olha, todas as nossas visões sobre qualquer tema são visões pessoais. Todos temos visões diferentes sobre o mesmo tema. Não é? A gente está falando sobre consciência, falando sobre o direito sobre o próprio corpo. E cada um de nós tem uma visão diferente disso. Mas a gente aposta... Essa é a fé. Indispensável fé. Que há elementos comuns na nossa diversidade de crenças, né? Que há elementos comuns. Esse elemento comum é que faz com que a vida não seja uma selva. Cada um por si, cada um com a sua crença. Eu sei que você... Espera, mas veja. É negativo, professor. Você fazer... Ninguém pode pensar na implicação ética que tem. Você fazer uma mulher gestar, obrigar ela a ter um ser crescendo dentro dela que ela não quer. Isso é de uma violência. Eu acho que só uma mulher que já viu uma situação como essa entende até isso. É de uma violência tão brutal e absurda que é... Por isso que eu acho... Eu não acredito nesse debate enquanto a mulher é um protagonista por uma questão de experiência. Olha, Marta... Uma violência brutal você é obrigada a uma mulher a ter um filho não. Marta, eu não acho um absurdo o que você está falando. Eu acho um absurdo é achar que não existe outra maneira de ver a mesma coisa que você está falando, né? Nessa semana, ontem, anteontem, vocês ainda podem encontrar na rede, né? Eu encontrei, tropecei na rede, assim, nessa matéria, ontem, anteontem. Uma apresentadora de TV da Record, Adriana. A apresentadora de jornal, né? Ela aparece na matéria, no UOL. Você chegou a ver, Mariana? A Giovanna é minha aluna. A filha dela? Então, ó. A Giovanna, a filha dela, com 18 anos agora. É, agora ela está no terceiro ano. 18 anos. Então, e a história de que o médico, tem nome de médico e tudo, o médico falou para a mãe, para a Adriana, quando ela estava grávida, né? É... Não dá. Vai ter problema, problema de... Problemas ósseos, seríssimos, né? Provavelmente vai nascer sem pé, sem mão e não sei mais o quê, e vai lá. Ela aconselhou, né? A amputar, né? Depois que resistiu e nasceu, a amputar aquele pé, aquele... Amputa. É melhor, porque isso aí vai prejudicar. Enfim, só coisa, visão assim, ruim, o tempo todo. E ela, por algum tipo de fé, apostou, né? E a menina, a Giovanna, né? Fez 18 cirurgias, 18 cirurgias ortopédicas e tudo mais, nas diversas fases. Porque fazia uma cirurgia e tinha que esperar um ano ou dois para poder fazer de novo. Porque crescia e os negócios arrebentavam, então tinha que ir atualizando, né? E a menina linda, né? Ela é muito bonita. Linda, inteligente, fazendo vestibular, não é? Mas uma menina, uma menina linda, não é? É o mínimo que a gente pode dizer assim, a pessoa, né? E o afeto e tudo. E ela resistiu às 18 cirurgias e tá aí. E a Adriana não fala com ódio, mas fala do médico como uma pessoa limitada, né? Pô, se eu tivesse seguido o conselho dele, isso não... Mas, professor, se a gente for falar de casos individuais, eu também posso citar, por exemplo, casos de mulheres, por exemplo, que optaram por ter um filho fruto de um estupro, depois não seguraram a onda e tentaram matar a criança porque surtaram. Então, o que se passa com um indivíduo em uma situação como essa é uma questão tão de foro íntimo e depende de tantas coisas que são da subjetividade da pessoa e da mulher que é difícil estabelecer uma regra pra todos. Por isso que eu acho que a grande violência é você pegar uma crença do que você acha que é melhor pra você, talvez o que fosse melhor pra você, e impor isso pra todo mundo na forma de uma lei em cima de uma questão que ela é uma questão que você não consegue estabelecer com objetividade. Certo. Essa, pra mim, é a grande violência, porque eu entendo que talvez seja algo absurdo, pra quem acredita que um embriano ali que já fecundou, já é vida, então logo você está assassinando, que eu acredito em alma, sei lá o quê, talvez seja uma coisa muito absurda. Mas se você pega uma pessoa que, ou ela até tem essa crença também, mas ela não quer, não consegue dar aquela situação, ou ela não tem essa crença, ela não acha, como é que pra mim faz sentido que um monte de célula, quem se dividiu ainda direito ali, que não tem nenhum erro, não tem consciência, seja a vida, sabe? Isso tudo muda, a perspectiva sobre essa visão. Então, a perspectiva muda, Marta, e você tem razão, a perspectiva muda. Agora, não muda um fato, é que a ideia de responsabilidade. Mas o senhor acha que não tem uma decisão de responsabilidade quando uma mulher... A responsabilidade... Eu acho que não tem uma forte questão de responsabilidade onde você pensa Qual é a capacidade que eu tenho de jogar um ser humano no mundo agora e eu estar com isso? Então, tem que ter uma responsabilidade... Veja como a gente transborda, qual é a responsabilidade de pôr um ser humano no mundo hoje. Isso aí já transbordou, Marta. A gente já está numa situação de que a vida no mundo hoje talvez não valha a pena. Talvez... Mas eu estou falando filosófico, eu estou dizendo a questão assim, como é que eu sustento, como eu crio... Então... Como eu pago essas contas, como é que eu trabalho... É... 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 A pessoa que está vivendo uma situação dessa, uma situação indesejável... O que que ela... O que que eu conheço pessoas que fazem, né? A pessoa doa a criança. O Estado tem que ter responsabilidade sobre isso. Também, né? O Estado... É a produção. É... Então, a pessoa não é obrigada a ficar com a criança. Mas essa é uma outra questão também. Porque quando você... Existe uma coisa do corpo da mulher. É... Você tendo um ser que você não deseja crescendo dentro de você. Percebe? Você forçar alguém a isso também é um modo extremo de violência. E não é tão simples assim. Ah... Então é muito simples. Você tem... Aí você... Você tem um... Muito tabu em cima da mulher que não quer ser mãe. Então você vai no seu trabalho pra... Ai, gente, eu tô grávida, ó. Mas daqui a mais ou menos eu vou doar, viu? E vai ser super legal. Ninguém... Você não vai ser demitido. As pessoas não vão te julgar. Você não vai ser apedrejada na rua. Os vizinhos... Claro que vai! Imagina você aparecer no seu trabalho pra... Gente, eu tô grávida, mas daqui a mais ou menos eu vou doar, porque eu não quero. Essa mulher tá boa. Ela não tem espaço na sociedade. Você tem um tabu ainda em cima da... 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 Olha, vamos resumir porque o tempo tá acabando, mas o... O... Resumo é... Matar também pode significar uma violência extrema. Eu acho que... Não, mas eu acho que o debate é importante, porque assim, quem é contra... Não necessariamente tem uma mulher diminuída. Mas você pode ser contra, mas... Não tem isso no domínio do seu corpo. Não faça uma boa. Certo? Então, mas é uma questão de... Agora, você querer... De violência você permite entender os seus fins justificados. Mas você não... Você... É uma violência concreta você obrigar a mulher ter um filho. A violência que talvez pode ser, se aquilo for uma vida, é uma coisa que você nunca vai saber. Não, Marta, aí me permita... Me permita, Marta... A vida da mulher ali concreta, um ser ali concreto vivo. Que não está sendo tirada a vida da mulher. Mas ela é viva. Ou talvez a possibilidade de aquilo... Não, ao contrário, Marta, aí é que eu discordo de você. Eu acho que a única certeza que a gente tem nessa situação, repito, não vejo assim, absurdo uma posição ou outra, Mas a única certeza que a gente tem é que a retirada é uma violência. Isso é efetivamente uma violência. Ó... Agora, as outras podem ser... É de que há uma vida ali. Isso é uma crença, professora. Sim, mas é uma crença e não se pode ter vergonha de acreditar nas coisas, ó. A gente, olha... Vive de crenças. Vive daquilo em que a gente acredita. Olha... Gente... Gente, a gente pode resumir, né? Na seguinte maneira. Não pode haver norma pra tudo. Se houver norma pra tudo, a vida acaba. A vida é humana, com liberdade. O livre arbítrio é fundamental. O máximo que se pode defender, a meu ver, Marta, nessa situação, é de que é o arbítrio da mulher, né? Dela. É o máximo, tá certo? Que dá pra defender, a meu ver. Essa história de direito sobre o próprio corpo é uma... Nietzsche encaixa bem aí. É defender uma causa com um péssimo argumento, a meu ver. Porque a gente... O corpo é uma parte de cada um de nós e a gente vive e interage com os outros o tempo todo. E eu repito, se você passa na rua e vê alguém tentando se matar, o corpo é dele. Mas eu vou tentar impedir, senão eu não vou sair em paz com a minha consciência. Então, a grande questão é assim, o que tem que ser regulado por norma e o que não tem. Onde o Estado tem que se meter e onde o Estado não tem que se meter. Esse é o ponto crucial. Eu acho que o Estado não tem que se meter em tudo. Não tem que ficar criando norma pra tudo. É o caminho da perdição. Agora, pra isso, esse é o ponto, sabe, que mais assim me deixa ligado na sua fala. É que, pra eu apostar no livre-arbítrio, eu preciso de fé. Fé nas pessoas, né? Fé na vida, no valor da vida, né? Fé, né? Eu preciso acreditar que existe algo que nos une a todos. Se não... É muito entendido quando se fala na verdade de falar agora, que é o seguinte. Ninguém é a favor do aborto. Entendeu? Ah, eu sou a favor, sei lá, do voto universal. É uma coisa. Pra mim, ninguém é a favor do aborto. O que as pessoas são contra é a criminalização. É a criminalização da escolha. É você criminalizar a mulher que opta por fazer isso. Esse é o ponto. Ninguém é, ah, eu sou a favor do aborto. Não existe. Essa é a questão. É o caso da legislação francesa, né? Que ela permite o aborto dentro de três meses. Ah, mas não quer dizer... Eu li um livro que é do André Contes também. Que ele fala que, na verdade, a legislação não tá dizendo que é ético ou não ético o aborto. Sim. Na verdade, a legislação permite que isso seja... Decidido pela pessoa. Decidido pela pessoa. E seja de responsabilidade da pessoa. Esse é o ponto, Marta. É o ponto. Esse é o ponto. Tá certo? Agora... É. Agora... Repito. São duas faces de uma coisa só. De uma moeda. É a aposta no livre-arbítrio. Eu acho que a aposta no livre-arbítrio... No espaço do livre-arbítrio. No espaço em que eu é que decido, né? Ela tem que ter como contrapartida a fé. Eu acreditar no outro. Eu acreditar... Porque, se não, o livre-arbítrio significa selva. Selva. Tudo. Pode, eu vou e faço. Agora, eu acredito que as pessoas não vão fazer isso. Eu acredito... Eu tenho fé. Né? Com melhor qualidade de vida. Com maior IDH. Com democracias mais consolidadas. A maioria... O aborto já foi descriminalizado. Com alguns parâmetros. Até o terceiro mês, etc. E tal. Né? Agora, foi feito uma pesquisa que, em países, quando você começa a discriminar o aborto, o número de abortos tende até a diminuir. Por quê? Você não tem um debate de algo que é um tabu. Entende? Você não tem uma discussão profunda de algo que é um tabu. A discussão e o processo educacional, consequentemente, por exemplo, o aborto no Brasil, ele acontece por baixo dos panos. De uma forma totalmente errada. Porque você não pode falar. Você não tem uma opção. Ah, eu posso abortar? Eu não posso abortar? Não. Você não pode. Esse é um discurso oficial. Então, as pessoas não se aprofundam. Você não tem um esclarecimento real do que é a situação dessa bota. Não é método anticoncepcional. Não é? Não é? Não é isso. Não é pra isso que eles têm. E por que foi reparado? Quando você descriminaliza, você tira o tabu de jogo de cena. E aí, o debate até se amplia. E a consequência disso, muitas vezes, é a diminuição do número de abortos feitos. Porque as pessoas estão mais esclarecidas. Certo. Acho que aumenta a responsabilidade da sua decisão. Tem que pensar. Pois é. Você, eu acho que você notou, mas que você mudou o argumento. Do início da sua fala, tanto hoje como em outros dias, sobre o direito absoluto da mulher sobre o seu corpo, você partiu para argumentos muito mais sutis, muito mais fáceis de serem partilhados. E eu continuo a discordar radicalmente de você disso. E isso não impede que a gente converse sobre essas coisas como está conversando. Não é? Porque o argumento não seria exatamente esse. Mas, tudo bem. O que está ligado com a pessoa? Não, mas veja. Agora, só... O tabu, em relação a essas questões da mulher, a questão da gravidez, o aborto, está com o controle do corpo da mulher por uma sociedade social. Isso daí é que já é ver bruxa onde não existe, né? Isso daí já é ver... É a teoria da conspiração. Teoria da conspiração. Mas, tudo bem. Agora, a respeito só das crenças da gente, como elas são interessantes, inevitáveis, né? O Ortega e Gasset, é um filósofo espanhol bastante interessante, né? Eu vou participar, no dia 2 de dezembro, de um evento em Brasília, um encontro internacional que é sobre o Ortega. E aí, estive retornando a ele para poder mandar o trabalho. E um dos textos interessantes do Ortega chama Ideias e Crenças. Ortega e Gasset, Ideias e Crenças. E é dedicado inteiramente, Marta, o texto, a distinguir uma coisa da outra. Uma coisa é você ter ideias. Ideias você tem. As crenças, você está nelas. Você nasce com elas ou é... Você constitui, nasce como pessoa com elas, né? E como é fundamental, você não pode viver tendo ideias que atropelam crenças, sistematicamente. Não é? Você atualiza as suas crenças, mas você sempre, não é, vive em função de crenças. A aposta na crença é a aposta na possibilidade. Não, mas a aposta... Então, aí você cai para o lado que é o bom de argumentar, que é, nem tudo tem que ser regulado por lei. Então, defenda, e eu acho que você pode ser bem sucedida numa defesa, de que esse é um tema que não devia ser regulado por lei. Porque há muitos outros temas que eu também acho que não deviam ser regulados por lei, e estão fazendo lei aí adoidado. Não é? Porque é uma intromissão muito fina do Estado, na vida da pessoa que... Tem que definir o que é uma família. Pois é. Então, é... Agora, é uma intervenção muito miúda, mas não precisa disso. O Estado não tem... O Estado é um meio para poder a gente viver bem como pessoa. Precisa de norma, precisa de poder, de estrutura e tudo, não é? Mas, o mínimo, porque senão a utopia vira distopia, não é? O que é para ser a felicidade absoluta, vira a desgraça absoluta. har da pessoa, Durante a ser a felicidade... Comendê a vida de Deus, História e vida được a vida.